É difícil não se encantar com as belezas na natureza exuberante do rio Iguaçu. Todos os anos a Associação dos Pescadores Amadores de Sulina realiza a limpeza do rio. Neste ano, 50 barcos participaram da ação que reuniu famílias, passando de geração a geração a importância da conservação do meio ambiente. A reciclagem é muito importante para o ambiente, senão os peixinhos podem morrer. A limpeza é organizada há 11 anos. A ação consiste em retirar o lixo do leito e das margens do rio Iguaçu. Todos os anos a gente tem feito, estamos na 11ª etapa de limpeza do rio Iguaçu. Todos os anos a gente tem recolhido em torno de 700, 800 quilos, uma tonelada de lixo. O ano passado foi recolhido uma tonelada de lixo. Esperamos superar essa expectativa esse ano devido à quantidade de barcos. No ano passado foram 32 barcos e nesse ano são 50 barcos. Então a expectativa é muito boa e que a gente vai superar essa marca. A ação teve como maior objetivo a conscientização da população para a quantidade de lixo jogada nos rios e os impactos que o descarte regular tem no meio ambiente. Muitos ainda vêm usufruir do rio e descartam o lixo incorretamente, deixando nas margens do rio. Isso nos deixa um pouco frustrados, mas aos poucos nós vamos conscientizando, vamos mostrando que tem que manter o ambiente deles mesmo, onde que eles vão usufruir, onde que eles vão utilizar o rio, deixar ele limpo. Então a gente percebe crianças, crianças participando, idosos participando. Isso é muito gratificante para você ver o envolvimento da sociedade como um todo. Já vem a cultura desde criancinha, então, que tem que preservar o rio e os idosos dando exemplo de como tem que ser. Então para nós é uma satisfação, uma alegria poder estar participando disso aí. O grupo reuniu integrantes de Sulina, Coronel Vivida, Chopinzinho, Pato Branco, entre outros municípios do sudoeste. E serve como um exemplo a ser seguido. Quanto mais, digamos, crescesse isso, muito melhor. E não só aqui, como exemplo aí da associação aqui de Sulina, né, que o pessoal tem feito esse trabalho aí muito bem, mas seria um exemplo aí para seguir para frente também, né. A próxima edição da limpeza do Rio Iguaçu será realizada em março de 2023. Convidar o pessoal da região aí, nosso evento está crescendo ano após ano. O ano que vem esperamos bater essa marca aí, que hoje é de 50 barcos. O ano que vem, possivelmente 60 barcos aí já estaria bom. Que o descarte incorreto de lixo pode prejudicar o meio ambiente, todos sabem. Mas para quem ainda não entendeu, bom, deixe para que a Marina explique. Nunca jogue lixo na natureza, porque isso é muito errado.